Por favor! Oi, galera! Ai, ai, sou eu! Ei, ei, ei! O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá brincando! É, você é seco! Você não pode! Deixa eu brincar, por favor, com você! Não tem como não! Cabeçou! Eu me deixo, eu tava não aí! Pega, pega! Solta! Solta ele! Solta ele! Solta ele! É meu! Eu quero brincar! Oh, maninha! Maninha! Tu não tá vendo que eu tô fazendo a comida, não, diabo? É que, por favor, eu fui ali na vizinha, ela falou que eu posso brincar com os filhos dela. Deixa eu brincar! Com aqueles meninos ali? É, agora! Meu filho! Aqueles meninos são demoníacos! Aqueles meninos são encrenqueiros! Não tem paz! Aquele sequio ali tem a peste da vaca magra! Você quer pegar a peste da vaca magra? Tá, tá, então! Meu filho, você é um anjo! E anjos ficam dentro de casa! Trancados! Mentira! Que o anjo tem asa pra voar! E desça! Vê! 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 Tá! Aperto! Eu vou brincar e volto! Tô aqui trancado, viu, maninha? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Eita! Eita! Bora logo! Eita! Manhã vai me chamar pra tomar banho já! Daqui a pouco eu vou assistir da Gulublar, eu sei! Eita! Quem foi que pegou o meu brinde, Demi? Foi ele! Eu não! Foi ele! Eu comprei pra você, ó! De presente! Gostou? Ele é amalelo! A cor que você gosta! A cor do amor! Licença! E vocês? Pegalho que meu? Nada! 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 Né? Nadinha! Licença! Você gosta de espada, né? Eu adoro esgrima! Não! Você gosta de cavalo, é? Eu gosto! Eu amo cavalo! E agora todo mundo virando cavalo agora! Cavalo! Eu não quero um cavalo! Você vira um jeque! Um jeque! Como é que o burro faz? Me escorre! Por quê? O dono da porra toda sou eu! O dono da porra toda é quem? Eu não acredito nisso! Mas eu não acredito mesmo! Eu aceito tudo! Agora! Tirar o meu anjo de dentro de casa! A força já é demais, né? A mãe de vocês vão querer saber! Tem demônios! Bora, meu filho, pra casa! É banho de demônios! Deixa esse demônio aí, meu filho! Eu sou um anjo! Eu vou falar pra minha mãe! Ele queria fazer a gente cavalo com a mãe dele, é fácil! Tome! 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 Ai meu amiguinho! O que? O que? Não me bate! Você vai bater! Você vai bater! Aonde? Eu tava olhando ali! Eu tô ouvindo você! Você tá comendo! O que? Aonde? O nome? Eu tô aqui passando o tempo! Meu amigo, me dê! Me dá onde? Um beijo! Não, não, não! Um beijo que você quer então? Não, 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 não! Me dá um pé! Um pé! Um pé! Eu quero um pouquinho de bi 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 bi! Eu quero um biscoito! Ah, isso. Você só pede e depois, que acaba! Se não te tigá! De você никакar! É assim! Tá bom! É porquê você não entendeu o que foi o meu amigo. O que eu falei, não foi meu amigo! Você não entendeu do biscoito! Se você pedisse, eu já vai dar Tá bom então! Tá bom então, vovó, você não entendeu, né? Você não entendeu, né, mamizinho? Agora, agora, eu vou agora Eu vou agora Eu amo, eu amo bicho Só, 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 só eu, ma, 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 my friend I don't understand Please, please, please I don't understand Eu tô pedindo chocolate No, 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 no I don't speak Oh, não me bata não Tô cabeça de tartaruga Eu não dou mesmo, vai pra casa de isso Desgraça Eita, pivete A novata da rua ali, ó Ô, bimbo, ô, bimbo, seu carinho Fique quieto, fale baixo Ó, novata da rua, que menina mais linda Mais, mais maravilhosa Ela, ela vai ser a mulher da minha vida Aonde? Sai daí, rapaz, você todo feio Ela vai ficar comigo que eu sou o Miss Simões Filhos Sai daí, rapaz, se eu ganhar o Miss Mundial Ó, e outra, eu fui chamado Pra ser ator de Hollywood, ó Aonde? Só, só se for, só se for ator do filme de terror Você vai ficar aí, seu bestalhado Ela vai ficar aí comigo, seu, 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 seu Vai ficar aí comigo, sai daí Eu sou mais bonito do que você Não vou ver, não vou ver Vai ficar com um galã ou vai ficar com um cucu-bolsco Vambora lá agora Vambora, vambora Você vai na frente Agora, agora, escute uma coisa Não é pra você morder a menina, não Quem vai morder é você, seu boca de lata Ô, menina novata daqui da rua O Tia, a gente tem uma dúvida O Tia, a gente quer saber Quem é que você escolhe pra ficar Se você quer ficar comigo Ou você quer ficar com essa criatura Mitológica Estalhado Você quer saber se eu quero ficar com você Ou com isso Sim, sim, sim Mas é óbvio que tá na cara Eu sei disso Eu escolho ele É o que? Pera, pera, pera ainda Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Por que que você escolheu essa coisa tão feia? Porque ele tem tudo que uma mulher precisa É verdade Eu tenho tudo que uma mulher precisa Ah, entendi Tem mais? Não tenho não Esse é o último Então eu não quero mais vocês Comigo? Apaga essa luz, menino Hã? Apaga a luz Oxi, o que aqui tem que dormir com a luz acesa, rapazinho? Rapaz, eu não sou dono da coramba não Apaga essa merda Pode ter fantasma Você quer ver fantasma? Você olha no espelho que você vai ver o fantasma Apaga, apaga 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 ainda Apaga essa Sai correndo, apaga o Ezra e apaga o do quarto Calma, pera e falta mais um O que foi isso? É ladão, ué? É fantasma Opa! Tem fantasma aqui na casa, ó Meu Deus do céu, deixa em maluquice, menino Vá dormir Não tem nada de fantasma não, pelo amor de Deus Vá dormir agora Tem um bicho grandão assim, ó E ele deve botar medo na gente Vai, vai Não, Deus do céu Meu Deus do céu Eu criei foi o que, rapaz? Eu criei foi o franguinha Onde foi que eu errei pra criar? Eu tô meio Filho marica Meu Deus Tá saindo xixi Eu tô comendo de fantasma Vai lá, meu fantasma Deus do céu Vai o senhor Eu, eu, rapaz Eu não preciso ir, não Por que? Eu falo daqui Ô, seu fantasma Eita, meu Deus do céu Eita, bimbo Até meu coração acelerou agora Porque meu pai é um merdoso Eu já sabia que era você, bimbo É fantasma mesmo Ah, tá desgraça Não, eu tava ouvindo aqui um rock merda apesar Vai, 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 vai Me dá um peda PORRRA Que, que, ca 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 Caralho A merda Agora falta só essa O que foi isso? O que é isso? Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. O que é isso?